Música Fala aí molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E hoje nós falaremos sobre essa guerra de licenças que está ocorrendo entre PES 2020 e também FIFA 20 pessoal Porque parece que pela primeira vez os japoneses estão dispostos a tirar o escorpião do bolso e bater de frente com a EA Sports Cada time está assumindo o seu lado nessa disputa e é uma disputa que está jogando ainda mais a comunidade de PES contra a de FIFA Mano, as vezes as pessoas estão loucas, todo o YouTube está louco, está todo mundo comentando sobre isso Sobre as parcerias da EA Sports, sobre as parcerias da Konami, qual sai mais na frente, qual está melhor, quais tem os melhores times E hoje nós falaremos sobre tudo isso aqui no canal, eu vou explicar primeiro para vocês de onde está saindo toda essa guerra Toda essa disputa, essa batalha entre EA Sports e Konami, de onde que a comunidade está alimentando essa ideia E também vou falar a minha opinião, exclusividade é bom para os jogos de futebol ou não é? Então hoje você vai saber tudo aqui comigo, então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Já deixe o seu like e também se inscreve no canal para não perder absolutamente nada E bora para o vídeo pessoal A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição Bom, como vocês viram no começo do vídeo pessoal, não preciso nem eu falar Mas vocês estão acompanhando nos últimos dias o que está rolando né pessoal Está ocorrendo literalmente uma guerra cara Não sei nenhuma outra palavra que define isso melhor Porque a Konami sim resolveu tirar muito dinheiro, investir muito dinheiro na produção do PES esse ano E está conseguindo muitas licenças e muitas parcerias grandiosas para a próxima versão do game E está assim retirando parcerias que até então era só da EA Sports Não tínhamos essa guerra porque só a EA Sports mandava nesse cenário de licenças A Konami tinha no máximo o Barcelona, o Milan, o Inter de Milan Porém cara, esse ano eles tão que tão velho Já arrancaram a parceria do Manchester, o do Bayern, da Juventus Vão anunciar mais parceiros ainda daqui pra frente E a EA Sports velho está ficando perdida cara Está ficando perdida mano O que está rolando pessoal? Porque como vocês já estão ligados A EA Sports sim acabou esse contrato com esses times Que eu já falei pra vocês em alguns vídeos atrás E a Konami que não é boba nem nada Resolvi investir pesado E sim, já garantiu esses três times Porém, um deles é de forma exclusiva Que não estará presente no FIFA cara Sim, a Juventus não estará presente no FIFA Então é mais uma equipe que é exclusiva De forma exclusiva para a Konami E logo após isso acontecer pessoal Como vocês viram no vídeo de ontem A EA Sports já tratou sim de soltar a sua nota oficial Esclarecendo com quais impactos isso terão dentro do game Acabou sim e anunciou Que a equipe da Juventus irá se transformar em Payamont FC Que virou motivo de chacota e de piada para toda a comunidade da Konami Para toda a comunidade que joga o PES 2020 Inclusive pessoal, o Jonas Liga Que como vocês sabem, que acompanha aqui o canal Está ligado? Que ele é o cara assim que cuida das licenças lá na Europa Ele postou sim no Twitter dele cara Eu achei muito legal mano Ele postou assim Hora de comer Payamont Payamont lá na Itália né pessoal Que tem meio que um sorvete Sei lá, que tem esse nome E ele postou sim para dar aquela pequena cutucada na EA Sports Aquela pequena zoada né cara Porque como vocês sabem Ele é o cara que licencia os times lá na Europa Eu achei isso bem da hora cara E fora isso pessoal O próprio Liga comentou sim o seguinte Grande hora Hora de entrar no estágio 2 Então, bom Isso aí mostra alguns indícios de que sim Mais parcerias grandiosas serão anunciadas Eu acredito que não serão mais equipes individuais Mas sim ligas Sim velho Ele postou isso no Twitter dele E assim deu a comunidade E já falou sim A galera Mano, a galera já postou que nem louca Já compartilhou Falou mano Mais licenças virão pela frente Para o Pro Evolution Soccer 2020 Eles anunciarão mais coisas ainda A EA Sports Bom, está acanhada né velho Não está anunciando muitas coisas E a Konami sim Vem forte para esse ano velho Como vocês podem perceber A Konami não veio para brincadeira E outra coisa que também aconteceu pessoal A EA Sports resolveu rebater a Konami O que que aconteceu? Como vocês sabem A Konami ontem anunciou a parceria de forma exclusiva Da equipe da Juventus Então a EA Sports no mesmo dia Rebateu e postou no seu Twitter oficial O anúncio oficial da equipe do Liverpool Que vocês estão vendo aí na tela Saiu no mesmo dia 16 Só que por volta das 8 da manhã Então uma hora depois A Konami postou o trailer Às 7 horas da manhã Então uma horinha depois A EA Sports foi lá e anunciou Sim, rebatendo a Konami Quanto a parceria e sim Anunciou a equipe do Liverpool Coisa que nós já saberíamos que aconteceria Então sim, eles anunciaram de forma oficial E colocaram The Champions League Winners Warming up for Volta Futebol em FIFA 20 Então sim, os campeões da Champions League São junto com nós Para o EA Sports Para o FIFA 20 E também para o Volta Futebol Então sim, eles anunciaram isso Tanto que virou até matéria No OneFootball Pessoal, que vocês estão vendo aí na tela O que que eles falaram né Que foi realmente pra rebater a Konami Que eles anunciaram sim Essa outra parceria Com a equipe do Liverpool E outra informação Que também saiu Pessoal, é que sim Como vocês sabem A Konami tem total predominância Aqui na América do Sul Porque sim Tem mais licenças Tem mais investimentos E tem mais campeonatos E mais faces no geral Do que a própria EA Sports Porém EA Sports Viu sim Que é uma ótima maneira De conseguir mais público Aqui na América do Sul É sim Investir na Libertadores Como vocês sabem Saiu essa notícia aí Que vocês estão vendo aí na tela Em duelo com o Konami E aí olha para a América do Sul O fabricante do game FIFA decide investir Em competições do continente Para manter liderança Então isso é uma informação Que saiu por volta do dia 11 de julho E vocês estão vendo aí na tela Que sim Se difere mais A campeonatos aqui Da América do Sul Não sobre Brasileirão em específico Mas sim também sobre A Copa Libertadores Que está muito próxima Do FIFA para esse ano Então vamos esperar Para ver se a EA Sports Confirma esse campeonato De forma oficial Porque os indícios Demonstram muito isso Que isso está prestes a acontecer Então só podemos esperar Mesmo para ver Se isso é Que realmente vai rolar E outro Twitter também Pessoal que postou O seguinte tweet aí na tela Pessoal que é sim É que são parcerias oficiais E Futebol PES 2020 Versus FIFA 20 Perguntando se o PES Venceu Será pessoal Que vocês estão vendo aí na tela O PES Aparentemente as novas parcerias São Barcelona Bayern Juventus Manchester Arsenal Milan Inter E também Mônaco Essas parcerias também foram prosseguidas E tem outras parcerias Que também não estão na imagem E outra aí do FIFA também As novas parcerias Continuam sim Prosseguem com o Real Madrid Borussia Dortmund Também temos o Atlético de Madrid O Liverpool O Manchester City O Límpico de Marseille Chelsea E também o Paris Saint-Germain Essas são as principais parcerias De cada empresa Na minha opinião Caraca Na minha opinião de vocês Quem venceu Na minha opinião Um grandeza de time E sim O Real Madrid é um time muito forte Paris Saint-Germain também Mas na minha opinião As equipes que estão aliadas Com a Konami atualmente São um pouquinho superiores Não sei Isso é a minha opinião Deixa suas aqui nos comentários Né pessoal Bom pessoal Beleza Vocês acabaram de ver aqui Alguns indícios dessa guerra Sim Eu expliquei um pouquinho Por que que essa guerra Eu estou o definindo Como esse nome né pessoal Por que que eu estou colocando O nome de guerra De licenças Para esse ano Por que? Bom Vocês entenderam basicamente O que que eu falei pra vocês Eu mostrei pra vocês Só alguns indícios Só que vocês colocarem no Facebook Paia Monte Cálcio Por exemplo Que é o nome que será Dado para os juventus Esse ano Vocês vão ver Diversas piadas Diversas roações Diversas chacotas Feita por parte das pessoas Que jogam PES Então sim É uma briga de comunidades Sim PES vs FIFA Quem saiu melhor esse ano Quem saiu na frente Em questão de licenças Os fãs falam que Os fãs de PES Falam que foi sim O Pro Evolution Soccer Os fãs de FIFA Fala sim que foi o jogo Da EA Sports Então sim Está essa guerra Nas redes sociais Muitas pessoas Dos grupos de FIFA Dos grupos de PES Estão uma contra as outras Falando sim que O PES saiu na frente O FIFA saiu na frente E agora eu vou dar a minha opinião Quem na minha opinião Sim saiu na frente Exclusividade é bom Para os jogos de futebol E o que isso possa implicar Para os concorrentes Bom pessoal Na minha opinião O PES esse ano Decidiu investir pesado A própria Konami sim viu Que não dava para continuar Sendo tão coadjuvante Assim no cenário mundial Do esporte né pessoal Porque a EA Sports Dava um baile Em questão de licenciamento Coisa que eu acho Que não acontece mais Porque se formos levar Em consideração Há uns dois anos atrás A EA Sports sim Tinha todas as licenças E a Konami não tinha Basicamente nenhuma Só tinha sim Exclusividade E não exclusividade Mas tinha uma parceria premium Com a equipe do Barcelona E eles se contentavam Com essa única equipe Então sim a Konami viu Que era hora de mudar E esse ano Resolveu investir pesado Tanto que licenciou Na minha opinião As principais equipes do mundo E também pessoal Anunciou sim Como vocês viram Na parábola do próprio Jonas Ligar Que vem mais por aí Hora de entrar na etapa 2 Então sim Pelo que parece Eles não anunciaram Ainda mais ligas Tudo bem que a EA Sports Ainda não anunciou Tantas coisas assim Eles anunciaram Aqueles parceiros Para aqueles vídeos Que vocês viram Há um mês atrás Basicamente Que foi sim O anúncio das parcerias Para o FIFA 20 Que foram basicamente As mesmas parcerias Que foram prosseguidas Do FIFA 19 E sim Eles anunciaram Essas parcerias Prosseguidas para a próxima Versão do game Porém a Konami em si Resolveu investir Muito esse ano E na minha opinião Pessoal Teve mais avanço Do que a EA Sports Não tem como falar Que tá melhor Porque a EA Sports Tem muitas ligas Cara Tem a Premier League Tem a La League Então isso não vem ao caso Mas estamos falando Sobre equipes exclusivas Equipes licenciadas Porque cada equipe Está se ensialiando A sua empresa Que mais pagar Né pessoal Não tem como falar Que é uma empresa favorita Porque a empresa Que melhor pagar Eles estão se ensialiando Né pessoal Tanto que a Juventus Sim virou casaca De um ano pro outro Então sim Mano Exclusividade Sinceramente na minha opinião É prejudicial Para todos os games Não é bom pra ninguém Cara Não é bom Absolutamente pra ninguém Só para a empresa em si Por exemplo Pra EA Sports Que consegue vender muito mais Por exemplo Tem o Liverpool licenciado Os torcedores do Liverpool Vão falar Cara Eu não vou jogar genérico Com meu time lá no PES Vão comprar o FIFA Então isso só é bom mesmo Para a empresa Que ajuda assim A manter E vender Ainda mais Do que o seu concorrente Porém Pra nós fãs Que jogamos Eu que pelo menos Jogo os dois jogos Eu acho isso péssimo Porém Eu não acho que a Konami Esteja errada E licenciar sim De forma exclusiva A Juventus Porque era o que eu faria Porque a EA Sports Todo ano sim Está pegando o maior número De times De forma exclusiva possível Quantos eles estão conseguindo Eles vão lá e pegam O time que der mole O time que não tiver parceria Eles vão lá e pegam Então sim A Konami fez muito bem Em tentar sim Pegar a Juventus De forma exclusiva E conseguir pegá-las De forma exclusiva Né pessoal Mas na minha opinião Isso não deveria acontecer Porque é algo muito ruim Para os fãs Porém Como vocês sabem Eles são concorrentes Eles não estão nem Aí um para o outro Né pessoal Eles não pensam Nos fãs Como vocês muito bem sabem Eles pensam sim Nas suas vendas Eles melhoram os jogos Para aumentar as suas vendas Para ganhar mais dinheiro E é assim que funciona O mercado atualmente Né pessoal Vocês sabem que eles não Trabalham para nós Para nós que somos A comunidade para fãs Eles não trabalham mais Para nos agradar Mas sim Para o jogo vir bom Para vir com muitas licenças Para vir com um jogo Bem completo E vender ainda mais E conseguir ainda mais Enriquecer os seus cofres Né pessoal E vocês sabem Que é assim que funciona Porém sim Sempre tem aquela empresa Que quer agradar os fãs E tal Mas aí é casa a parte Então sim Na minha opinião É exclusividade Contra a exclusividade É algo muito prejudicial Sim Principalmente para a comunidade Porque as outras pessoas Que jogam outro game Por exemplo Saem muito atrás Ficam sem aquela licença Porque está sendo O jogo da concorrente Por muitas vezes Também é obrigado Jogar o jogo da concorrente Porque quer sim jogar O campeonato brasileiro Por exemplo Mas isso não é culpa nossa Né pessoal Nós não podemos fazer nada Deixa aqui nos comentários A sua opinião Quem saiu na frente Em questão de licenciamento Quem na sua opinião Licenciou melhor Investiu melhor no game Quem você acha que Nesse ano Está melhor em questão De licenciamento Estou levando em penas Em consideração As equipes Que estão aliadas Às suas empresas Não estou falando Quanto a liga Porque quanto a liga Sabemos que ainda A eSports é superior Porém O PES tem o tal Do option file Isso pode sim dar Uma igualada No cenário de licenciamento Né pessoal Deixa aqui nos comentários A sua opinião PES ou FIFA Na minha opinião Quem licenciou Sem as melhores equipes Foi o FIFA Não foi o PES Mas aí varia de cada pessoa É algo bem relativo Né pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Foi bem legal Falar um pouco Sobre licenciamento Desses dois games Né pessoal Deixa aqui nos comentários O que você achou Deixa o seu like Lembrando que a minha volta Mais as informações De PES 2020 Novamente aqui pro canal E hoje eu decidi Fazer esse vídeo Um pouco diferente Porque não teria conteúdo Pra eu liberar pra vocês Então deixa o seu like Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Também Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau